Olá pessoal, aqui é a Suema Abdurashida, eu sou de Moçambique. Eu vim passar esta mensagem sobre parar a guerra e a violência no mundo. A vida é um presente de Deus. Devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se o Alcorão e a Bíblia defendem que todos somos irmãos e irmãs, então, por que motivo injustificados? Sou uma jovem como muitas outras. Sou um ser humano assim como os outros seres humanos. Por mais jovem que eu seja, sei que a guerra não é boa. Dói-me muito ver a humanidade lutando entre si. Sinto a dor das crianças que não tiveram o conforto dos seus pais, que foram levados cedo demais, e dos pais que tiveram para descansar os seus filhos tão pequenos, para os meninos que tiveram que se tornar homens e enfrentar a guerra. Sinto pelos jovens que perderam a esperança de um futuro, mortos pelo presente da guerra. Em cada minuto que passa, professores, alunos, mecânicos, motoristas e donas de casa se enquadram em uma categoria, refugiados. Meu desejo é que um dia o mundo possa se unir como um só, renascer das cinzas desta guerra inadequada, e juntos viverem em paz como uma humanidade inteligente e próspera. Que esta mensagem seja uma gota de água que molhe a semente da esperança no coração daqueles que detêm para ouvir. Muito obrigada. Gapun Kha. Thank you. Gapun Kha. Gapun Kha. Gapun Kha. Gapun Kha. Gapun Kha.